Foi por amor que me apaixonei Foi por amor que me entreguei Foi por amor que louco fiquei Foi por amor que aqui cheguei Foi por amor que me apaixonei Foi por amor que me entreguei Foi por amor que louco fiquei Só resta solidão comigo Por amar demais Por amar demais Por amar demais Explode coração, explode Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Explode coração, explode Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Foi por amor Foi por amor que me apaixonei Foi por amor que me entreguei Foi por amor que louco fiquei Só resta solidão comigo Por amar demais 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 Explode coração, explode Explode Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Explode coração, explode 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 Não suporto mais chorar Se estou cantando É por amar, amar Coronel Chorei, 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 eu chorei Chorei, chorei, eu chorei Com saudade de você Chorei, chorei, eu chorei Com saudade de você E adianta eu pedir o teu regresso Se entre nós não existe mais amor Vou carregando minha cruz de amargura Morrendo aos poucos, abraçando a minha dor Será que em teu peito não existe Um coração pulsando o forte Pro lado do amor Quem é que não chora nesta vida Sem um dedo e sem guarida E sem ter o seu amor Chorei, chorei, eu chorei Chorei, chorei, eu chorei Chorei, chorei, eu chorei Com saudade de você Chorei, 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 eu chorei Chorei, 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 eu chorei Chorei, 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 eu chorei Com saudade de você E adianta eu pedir o teu regresso Se entre nós não existe mais amor Vou carregando minha cruz de amargura Morrendo aos poucos, abraçando a minha dor Será que em teu peito não existe Um coração pulsando o forte Pro lado do amor Quem é que não chora nesta vida Sem um dedo e sem guarida E sem ter o seu amor Quem é que não chora nesta vida Sem um dedo e sem guarida E sem ter o seu amor Quem é que não chora nesta vida Sem um dedo e sem guarida E sem ter o seu amor Quem é que não chora nesta vida Ai, que vontade louca De beijar-te a boca De sentir você Deixa-te dar meus carinhos Te botar no ninho Pra não te perder Deixa dormir nos teus braços Sente meus abraços Sei quem você quer Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Ai, que vontade louca De beijar-te a boca De sentir você Deixa te dar meus carinhos Te botar no ninho Pra não te perder Pra não te perder Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Ai, que vontade louca De beijar-te a boca De sentir você Deixa te dar meus carinhos Te botar no ninho Pra não te perder Pra não te perder Deixa dormir nos teus braços Sente meus abraços Sei quem você quer Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Te fazer mulher Deixa eu deitar no teu corpo Deixa eu deitar no teu corpo Com calor de louco Ei, garçom, traga a bebida de novo pra mim Pois eu preciso esquecer essa dor que vai ser o meu fim Ei, garçom, traga a bebida de novo pra mim Pois eu preciso esquecer essa dor que vai ser o meu fim Eu vou lhe contar a minha história de amor Tudo começou há muito tempo atrás Conheci alguém que parecia ser A minha outra metade, o meu bem querer E nos amamos demais, nos entregamos loucamente Por muitas vezes ela jurou me amar eternamente Mas descobri, ela mentiu, me enganou Me fez sofrer, fugiu com outro E agora só resta, baby Ei, garçom, traga a bebida de novo pra mim Pois eu preciso esquecer essa dor que vai ser o meu fim Ei, garçom, traga a bebida de novo pra mim Pois eu preciso esquecer essa dor que vai ser o meu fim Eu vou lhe contar a minha história de amor Tudo começou há muito tempo atrás Conheci alguém que parecia ser A minha outra metade, o meu bem querer E nos amamos demais, nos entregamos loucamente Por muitas vezes, ela jurou me amar eternamente Mas descobri, ela mentiu, me enganou, me fez sofrer Fugiu com outro e agora só resta, baby Ei, garçom, traga a bebida de novo pra mim Pois eu preciso esquecer essa dor que vai ser o meu fim Ei, garçom, traga a bebida de novo pra mim Pois eu preciso esquecer essa dor que vai ser o meu fim Ei, garçom Quantas vezes eu pedi pra você não me deixar Todo amor que te dei, tu não soubes aproveitar Hoje estás triste e chorando Sem ter alguém para amar Hoje estás triste e chorando Sem ter alguém para amar Meu bem, meu bem, meu bem, onde estarás? Meu bem, meu bem, meu bem, onde estarás? A noite se aproximando O dia não tá da raia Eu sozinho te esperando Não vejo você chegar Agora estou pensando Meu bem, meu bem, onde estarás? Agora estou pensando Meu bem, onde estarás? Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, onde estarás? Meu bem, meu bem, meu bem, onde estarás? 3640,005 340,005 3040,005 3540,005 3040,005 2140,005 4060,005 451,00000 30250,005 6099,005 7048,005 Afasta, o que me fizeste, o que me disseste, eu não esqueci Quero viver longe de ti, porque não suporto, sofrer o que sofri Agora, vem você, chorando, dizendo o que está treinando, querendo comigo ficar Não quero, não quero viver com você, prefiro até morrer, do que você me abraçar Música Chega, de tanta maldade, e falsidade, em seu coração Deixa, eu viver minha vida, e sai pai que eu nunca, te darei o perdão Agora, vem você, chorando, dizendo o que está treinando, querendo comigo ficar Não quero, não quero viver com você, prefiro até morrer, do que você me abraçar Não quero, não quero viver com você, prefiro até morrer, do que você me abraçar Não quero, não quero viver com você, prefiro até morrer, do que você me abraçar Música 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 Suave, sem ninho, procurando o carinho de uma mulher Música Música Vou até o infinito, não sei se consigo, seja o que Deus quiser Música Por Deus até juro, por Deus até juro, e pra mim era tudo, dona do meu coração Música Vou me atirar em seus braços, vou vencer o cansaço, vou encher-me de amor Vou me atirar em seus braços, vou vencer o cansaço, vou encher-me de amor Música Vou a vista em ninho, procurando o carinho de uma mulher Música Vou até o infinito, não sei se consigo, seja o que Deus quiser Música Música Cansei de esperar, não consigo ficar, na solidão Música Música Por Deus até juro, e pra mim era tudo, dona do meu coração Música Música Vou me atirar em seus braços, e vencer o cansaço, vou encher-me de amor Música Vou me atirar em seus braços, e vencer o cansaço, vou encher-me de amor Música Vou me atirar em seus braços, e vencer o cansaço, vou encher-me de amor Música Música Quem é? Quem foi? Quem fez? Você muda pra mim Música Música Vivo na vida, sem ter mais, o que aprender Música Aprendi de tudo, só não esqueci você Música Aprendi de tudo, só não esqueci você Música Querer Querer, não é poder Querer, não é poder Querer, não é poder Te quero tanto, e não posso ter você Música Não sou amado, minha vida é sempre assim Música Tudo neste mundo, sem você é tão ruim Mas serei feliz se você voltar pra mim Mas serei feliz se você voltar pra mim Quem é? Quem foi? Quem fez? Você muda pra mim Não tenho paz Não tenho sonhos Sem você Vivo na vida Sem ter mais O que aprender Aprendi de tudo Só não esqueci você 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 Aprendi de tudo Pinta pra mim Cigana Eu me apaixonei Mas eu não sei Se é verdadeiro o amor que encontrei Tudo o que eu quero na vida É um grande amor Alguém que me faça esquecer Tudo o que já sofri Uma pessoa que acabe com a minha dor Que entenda meus erros Me aceite do jeito que eu sou Parece que eu descobri Parece que eu descobri a razão de viver Nos braços de alguém que também diz que se encontrou Por isso responda depressa Eu preciso saber Se tudo é verdade Se eu vou parar de sofrer Cigana Cigana Venha ler minha mão Cigana Não minta pra mim Cigana Eu me apaixonei Mas eu não sei Se é verdadeiro o amor que encontrei Tudo o que eu quero na vida É um grande amor Alguém que me faça esquecer Tudo o que já sofri Uma pessoa que acabe com a minha dor Quem entenda meus erros Me aceite do jeito que eu sou Parece que eu descobri a razão de viver Nos braços de alguém que também diz que se encontrou Por isso responda depressa Eu preciso saber Se tudo é verdade Se eu vou parar de sofrer Cigana Venha ler minha mão Cigana Não minta pra mim Cigana Eu me apaixonei Mas eu não sei Se é verdadeiro o amor que encontrei Cigana Cigana Venha ler minha mão Cigana Não minta pra mim Cigana Eu me apaixonei Mas eu não sei Mas eu não sei Se é verdadeiro o amor que encontrei Cigana Venha ler minha mão Eu não sei Eu não sei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Vor Eu Eu O que pensou, o que pensou, o que pensou, o que pensou. 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 O que pensou, o que pensou.